Que rei sou eu que vive assim à toa Sem reinado e sem coroa Sem castelo e sem ninguém, sem ninguém Rainha, nunca tive nem mereço Sou um rei, mas reconheço ser vassalo de outro rei Reinado, meu destino não traçou Pensei que me fizeram rei, mas eu não sou Canto as minhas mágoas, meu sofrer Ao violão O samba é minha nobreza, minha triste oração Eu sou um simples eu, um eu que Deus me deu O rei que vocês falam não sou O rei que Deus me deu O rei que Deus me deu O rei que Deus me deu